Oi, 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 oi e seu vídeo fizeram mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Roblox junto com muitos, muitos e muitos inscritos. E, gente, hoje a gente tá aqui no meu mapa, que é a festa do pijama e a gente tá aqui pra fazer uma festa. Gente, se você gosta do Roblox, gosta do meu canal, já vai deixando seu like e se inscreva pra receber todos os vídeos. Então, bora lá, gente Eu fechei aqui pra fazer a surpresa pra vocês E o link do mapa vai estar aí na descrição Caso vocês queiram jogar E, gente, olha o tanto de pijamas que tem Pra gente escolher Eu nem sei qual que eu vou escolher Vamos ver aqui O que que tem Tem vários tipos Tem de workboards, tem de AT Hum... Ai, gente, é cada um Olha, tem até de urso Ai, gente, eu... Mas tem um aqui que eu gosto muito Que é o de pandinha Olha, gente, tem um pijama de pandinha Ai, eu não consegui pegar ele Ai, gente De jujuba O cara de jujuba Ai, gente, tá linda Deixa eu ver o que mais que tem aqui Tem esse de gatinho também Mas, gente, vamos ver se tá todo Deixa eu falar aqui Gente, estão todos prontos Deixa eu perguntar se tá todo mundo pronto aqui Pra gente começar a festa Vamos esperar aqui Então, quem não tá pronto Então, gente Vamos esperar aqui E eu já volto com vocês Então, gente Bora lá Eu vou quebrar aqui Já que tá todo mundo pronto Três Dois Dois Um E já Uhul Gente, olha aqui esse mapa Olha os Mips Mais conhecidos como bola Nossa, eu peguei um lanche Tá bom, né? Gente, olha aqui os Mips Olha, gente Que legal esse mapa E, gente Eu vou mostrar aqui um pouco do que tem Começando aqui Tem um escorregador Pra gente poder escorregar aqui E deixa eu subir Eita, vai ser meio difícil, né? Eita, me empurraram Socorro Eu acho que eu vou pular aqui Olha, tem essas coisas aqui Esses cubos Muito legal, gente Muito, muito, muito legal Aqui tem um lugar Que a gente pode dormir Vou deitar aqui numa caminha Tem umas que dá de se cobrir Mas tem outras que não dá Tipo, a da Bárbara dá de se cobrir Tipo, a minha já não dá E, gente Aqui tem a baladinha Pra todo mundo dançar Vamos colocar uma música Solta o som, DJ Depois de dançar aqui, gente Também tem aqui um palco Onde você pode cantar Assim, ó Lá, lá, lá Vamos cantar E aqui também tem o teclado E tem uma bateria E um ursinho gigante Uhul Indo mais logo Aqui tem outra parte do mapa Que é um lugar muito bonito, gente Olha só Aqui tem umas mesas Pra gente poder sentar Se reunir todo mundo aqui Com os amigos E comer Vamos comer aqui no meu lanche Já que eu peguei um lanche Eita, eu tô comendo com a barriga Eu tô comendo com a barriga, gente Gente Olha, todo mundo aqui Todos reunidos E, gente Também tem logo aqui na frente Um brinquedão, olha Que eu vou ligar pras inscritas Mas eu tenho que entrar Porque senão não vai dar muito certo, né, gente Deixa eu colocar aqui X Aqui, ó, gente Gente, não entra Não cabe todo mundo Ah, socorro Tá, já que as inscritas entraram aqui Eu vou lá Eu vou ir no brinquedo E eles vão ligar aqui pra gente Deixa eu subir aqui Eles não vão... Gente, eu vou cair Vocês não fecharam os cintos Meu Deus, gente Não vai dar nada certo isso aqui A Bárbara já tá caída ali Meu Deus, gente Melhor a gente sair daqui Antes que seja tarde demais Meu Deus, gente Eu tô presa Ai, consegui sair Gente, eu acho que o brinquedo bugou aqui Com tanta gente E vamos ver o que tem mais pra fazer Aqui tem essas árvores que soltam as penas de avestruz Eu nem sei se é de avestruz Mas... Deixa eu ver o que tem mais Aqui tem a dança da banana Uhul Dança da banana Uhul Gente, agora eu vou dormir aqui um pouquinho Porque eu tô com muito sono Eu quero ir na cama que tá com cobertura Gente, eu vou dormir aqui Na idade de ver a minha cara Então vamos todos dormir Ai, meu Deus Quem que tá pisando em mim? Eu tava dormindo aqui de boa E tá todo mundo pisando na minha cabeça E, gente O mapa não é tão grande Mas é muito legal Você pode chamar todos os seus amigos Para virem aqui jogar Pra vocês fazerem uma super festa Olha aqui a blusa dela Que bonitinha, gente E eu quero Eu quero comer mais alguma coisa Antes de a gente terminar o vídeo Eu quero Eu quero um pedaço de bolo Aqui, ó Tá Aqui meu pedaço de bolo E, gente Eu finalizo o vídeo por aqui E eu vou mandar um salve Para todos que jogaram aqui comigo Então Um salve Para A.A. Maria Underline Vitória A.A. Um salve Um beijo Para AlanaCraft 3333 Para Amanda 18BR Para Anny Underline Games 010 Para Bárbara Gamerin Para Brenda Helena Fofa Para Daphne 10 Para Drica 142 Para Duda LPS Games Pandinha Para Gabi Tube Para Giovanna 430 Para Gustavo Claire Para Isa Games BR Girl Quem mais aqui? Perdi Isa 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 Ah tá Para Geo Hello Para Luluca Ludinha Para Mine Ju 350 Underline BR Para Monique Brinquedos Off Para Nick Clades Eu não sei se é menino ou menino Eu não sei Para Off Afin Para Paulinho Foxy Bip Para Picotinha 10 Para The 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 212 Deixa eu ver se não entrou mais ninguém aqui Eu acho que não E gente, muito obrigada por participarem do vídeo Não se esquece de comentar, deixar o seu like Que ajuda muito aqui E gente, se você quer participar aqui dos vídeos Me adicione lá no Facebook E entre no meu grupo O meu Facebook é no Techa Panda Lá eu vou conversar com vocês Eu vou avisar lá no perfil onde eu vou gravar e quando Então me mandem solicitação lá para ficar por dentro de todas as novidades É isso, um beijão e fui!